Boas, eu sou o Lins e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui de Sky Factory. Bem, eu acho que hoje já estou mais que preparado para ir para o The End. Eu tenho aqui uma cama. Ok, deve ter sido para fazer as coisas rápido. Mas bem, vou colocar aqui o bolo. Vai aparecer só com uma fatia. Agora tenho que encher com estas pedras. Ok, ainda não era para ter vindo. Deixa eu ver só se consigo voar. Consigo. Ainda bem. Ainda bem, isto posso guardar para agora. Tenho isto se precisar, tenho isto tudo. E também já tenho uma armadura equipada. Portanto, onde é que anda o gajo? Anda ali ao fundo. Vamos lá ver. Será que ele comece já a destruir isto? Nós espero ele, tipo, chegar aqui à beira. Espera aí. Sim. É, mas ele assim está a recuperar. Ok, espera aí. Ele vai passar para o outro, não é? Shit. Vamos lá. É, o único problema é que eu devia ter trazido um arco normal também. Eu acho que mais vale acabar logo com isto. Eu acho que é mais fácil. Se não, ele vai se recuperar no meu e-mail. Espera. Uh, eu queria daquilo, não. Shit. O problema é que eu preciso daquelas coisas, está o meio. É, mas acho que não vou conseguir por aqui, não. Portanto. Vai ser lixado. Isto está. Tinha aqueles dois ali, não tem mal. Isto vai demorar-me bastante. Tá. E agora só falta mais aquele e os outros dois. E já... Ei, então. Vamos lá. Toma. Eu preciso daquela bosta, mas aquela bosta assim. Vamos lá. Ainda tinha linha. Ok, esqueci-me daquele. Ah, fofo. Larguei antes. Lá vai ele para ali. Tá. Agora é só tirar isto. Espera. Ok. Mas vou tirar já isto aqui também. Por que é que não... Ele não apareceu nada. Nice. Finalmente. Ok, consegui seis. Acho que é pouco. Ok. Ok. Altos. Quer dizer, ele praticamente nem me tira a vida. Portanto. Toma lá. Ah, bom. Agora veio... De baixo para cima. Really? Já agora posso apanhar isto também. Não dá jeito. Aqui deve ter mais. Eu só queria que ele mandasse mais aquelas coisas. Para apanhar mais. Nope. Falhaste. Olha, anda cá. Anda. Anda cá que tu vais ver. Ok. Ele não manda mais daquelas bolas. A sério. É que pelos celos não baterem em lado nenhum. Ah, boa. Não acerta sequer. Ok. 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 Toma lá. Ele tira uma boa vida. É isto? Eu só queria que se fosse possível. Gostava de mais de Dragon Breath. Ou como é que se lá chama. Só que ele não está a mandar mais nada. Espera. E se mandar para ali? Nope. Não acerta. Ah, que sabe isto? Volta para lá. Para baixo. Pronto. E agora, quando ele vier cá. Out. Espera. Não. Não. Uh, tem aqui embaixo. Ah, já desapareceu. A sério. Só dá para seis. Mas ele faz um basqueiro. E aqueles olhinhos ali. O que? Não dá para ele acertar. Ok. Acho que alguém vai ficar surdo. Então, a melhor forma é a minha moesta de apanhar. Ok. Ele já soltou. Pelo menos isto é a melhor forma de apanhar. Enquanto isso, o ataque aqui é recarregar. Tá. Ok. Travou um bocado e tudo. Então. Não vejo mais para cá. Toma lá. Out. Eu vou ter que baixar muito. Deixa eu ver só se tem alguma coisa cá embaixo. Não. Eu vou ter que baixar muito o som. Espera aí. Só para me facilitar. Se não, depois os outros chãos do jogo, se eu baixar, não se vão ouvir. Fp. A sério? Não deu? Ah, está lá a ver. Bem. Ok. Eu não tinha trazido mais garrafas. Ah, André a ir botou. O que é isso? Espera, isto pode ser necessário também. Portanto, bota-a matá-lo. Não. Agora, já foste. Eu não sei onde é que é a hitbox dele. Ok. Outro. Aqui fazer isto. Tal. Toma lá que já le basta. Assim parece que não dá. A hitbox dele é amarada pelos vistos. Toma. É isso. Fora. É como se não o afetasse. Portanto. Pronto. E agora, deixar a última para uma flecha. Para uma flecha não. Para um dardo. Acho que nas bestas chama-se dardo. Não? A sério? Ele agora nunca se vai soltado lá. Yep. Ah, estava quase. Está feito. Só ver isto que está à esquerda apanhado. Sério? Ah, apanhei. Não apanhei. Foi XP nenhum, não é? A sério. Espera. Ainda tenho aqui XP. Uh, ganhei um nível. Que gosto. Ah, boa. Tenho ali um coisinho. Agora, o que é que eu vou fazer? Ah, preciso ir aqui. Guardar isto tudo. Preciso. O que é? Onde é que está? Está aqui. Isto acho que também dá para apanhar. Com isto. Portanto. Vamos apanhar isto tudo. Pelo menos se deixar. Está. Colocar isto tudo para guardar. Bem. Matámos o Ender Dragon. Agora. Temos que ir para ali e buscar as Elytra, não é? Agora, eu não sei como é que isto funciona. Se vai ser falo. Oh. Está muito fixe a textura deste. Deste coisinho. Espera já. Uh, já. Oh, nice. Boa. Então, é uma vez que isto vai ser bonito. Deixa eu ver se eu... Não. Vem. Tá. Uh, name. Portal. Pode ser. Agora, aqui, dar uma... Comidadinha. Agora, eu não faço a mínima ideia de onde é que posso encontrar. Ok. Isto é tudo nuvens. Será que se eu chegar e vou fazer alguma coisa? Vou encontrar alguma coisa? Eu acho que não. Ok. São umas nuvens muito bonitas, mas, pelos vistos, não param. Tipo, WTF? Não era suposto ter coisas para aqui? Já estou a 600 e tal metros. Mas, pelos vistos, isto não vai ter nada. Então, como é que eu consigo as Elytra? Ou Elytra? Não sei dizer o nome daquilo sequer. Também nunca as vim buscar. Hmm, parece que não as vou ter, não. Really? Deixa eu ver se dá para pausar numa nuvem. Hmm, não. Estas... Deixa-me não passar. Bem, então, tenho que voltar ali para salvar. Porque eu vou ficar com este episódio por aqui. Eu vou ter que ver como é que consigo neste modo. Porque eu sei que tenho um objetivo de as conseguirem. E, supostamente, era vindo para esta dimensão, para aqui. E... Depois, acho que se encontrava tipo casinhas ou assim. Já nem tenho a certeza. O problema é que aqui não... Não se encontra nada. Não, não existe nada, simplesmente. Não faço a mínima ideia. Deixa eu ver, André Jota, o mapa, não é? Não. Ou talvez seja. Tem portal, não tem nada, por aqui. Não sei o que é que é que é de fazer, então. Será que tem mais portais destas? Eu depois vou querer apanhar coisas destas também. André Jota, tem que ver depois, para ver se der para fazer essas sementes. É fixe para ter lá em casa. Mas, pronto, já vou terminar este episódio por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esteja tudo bem com vocês e... Fui! Fui! Fui!